Guys, vamos fazer o conteúdo do coach aqui agora com esse parceiro que vocês estão vendo na tela. Mas antes de eu fazer a entrevista, ele viu eu fazendo um salve do Chaco agorinha e ele falou que adora o salve do Amumu. A gente pode começar essa análise aqui, barra coach, paizão, com você mandando um salve do Amumu? É, basta te dar um abraço. Será que ficou bom ou ficou meio, pai? Nossa, guys, eu acho que era melhor não ter pedido, porque agora fica um pouco de medo, tô um pouco assustado, mas de boa. O Baramo se apresenta pro pessoal de casa e fala seu nome, idade e cidade. Meu nome é Richard Fonseca, eu moro em Pelotas, no Rio Grande do Sul, tenho 21 anos. 21 anos de CNT, pai, não? Com essa cara aí, um cara barbado, parece pai de família, guys, não? Tá, última temporada, Ouro, ele é Ouro 4 na Soludu e na Flex também. E aparentemente ele é apaixonado em jogar de Vex, porque tem Vex no fundo e Vex nas maestrias. 28, ainda joga de Warwick e Mastery. Então você sempre jogou na Jungle mesmo. Marquinha, comecei a jogar LOL faz 4, 5 meses e eu acompanhava muito teus vídeos. Quando tu jogava na Jungle, foi o que eu comecei a pegar ali pra me inspirar, né? Então eu só jogo Jungle com a Jungle. Só joga Jungle. Deixa eu corrigir aqui, guys, que eu falei Vex, mas é briar. Vou fudir um pouco aqui. Vamos ver só o seu histórico de partidas antes. Livro, teammates... Nossa, rapaz, até os outros modos você joga com o boneco da Xemim, né? Volta lá no Visão Geral mais uma vez, Fonseca Richard. Por que que tem uma exclamação vermelha em cima daquele pinguim ali na esquerda? Como eu tô jogando só com a boneca, pega que eu jogo de suporte, jogo de ADC, jogo no top, jogo no mid e o pessoal tá me reportando por causa de jogar fora de posição. Põe a seta lá em cima rapidinho, querido. Restrição de chat. O chat da sua conta está sobre restrição até 11 do 10 de 2024. Mas ele tá falando restrição de chat, paizão. Será que você não foi um pouco tóxico digitando? É, pode acabar tecido mesmo, por causa que o pessoal xinga muito quando joga fora de posição e acaba que pode ser perdido a linha. Mas já tô me retratando, já tô melhor. Não, sincero, galera. Beleza, já gostei. O cara foi sincero. Mais algumas perguntas aqui, Fô... Richard, mais curiosidade do chat. Querem saber se você tá solteiro e qual sua altura. Eu tenho 1,78 e 5, hein? Essa média aí, às vezes, dependendo da trena, dá um pouquinho mais. Eu sou casado. Ele é casado, guys. Bom, eu ia até brincar, fazer uma pergunta mais picante, mas acho que eu vou segurar em respeito à sua esposa. Ó, e acabamos de ver aqui agora, juntos, Richard, já ao vivo, que mudou a express art do timo, véi. Nossa, eu acabei de ver também. Vai ser o novo timo. Interessante, mano. Vamos descobrir isso agora. Ah! O cara é monobriar. Só joga com esse boneco. Você, como especialista de briar, qual que é um boneco que ferra a vida dela? Jax. Mas você tem esse Jax, paizão? Tô pensando em falar pra você ir com Fiddle ou Amumu, paizão. Que tal? Amumu, eu gosto. Pode pegar o Amumu, então. Dá pra desempenhar melhor. Pode pegar o Amumu. Tá, faz a runa com o Conqueror. Pode ser a runa que a Riot fez mesmo aí. É a da esquerda. Pode pegar a da esquerda, pra você ter mais ultimate. E lembrando que ele já fez o salve do Amumu no começo do vídeo. Roubaram a briar dele do outro lado. E acabou que ele voltou pras raízes do Amumu. Vamos descobrir tudo que vai sair dessa partida. Se ele é ou não é um criminoso do bronze. Do bronze não, né? Do ouro. Paizão, tem algo que tá me dando agonia que eu acho que eu preciso te falar. Por que que o seu minimapa é tão grande, velho? É que o meu monitor é de 27 polegadas. Eu acho ele um pouco grande. Pode ir lá. Vai em direção à treta. Às vezes você conseguir encontrar uma bilunga. Às vezes, se for matar o cara, você upa. Mas não upa ela ainda não. Porque senão vai foder seu clear. Paizão, guarda as galinhas dele lá. Pode ir subindo. Ou o head. Vai lá. Guarda a galinha ou no head. Bem rápido, porque você já tem que voltar. Hum, será que vai dar tempo? Acho que dá. Sabe uma guard que vê a galinha e a entrada? Você consegue fazer bem na pedrinha aí, no meio? Bem nesse meiozinho. Aí, boa, garoto. E se a gente startar nas galinhas dele? Que tal, Richard? Vamos se arriscar? Calma, não aparece ainda. Não aparece ainda. Espera um pouco. Pode upar o N, viu? Um, a gente tem até que falar um pouco mais baixo. Pode ir pra galinha. Vai pra galinha. Rápido. Farma ela o mais rápido possível, irmão. Lembrando que os auto-ataques dos bichos em você, o seu vai reseta mais rápido. Então, espama aí. Tá ligado? Pra você sempre usufruir dele. Vamos fazer um path bem mais ousado. Você vai direto pros heads dele. Vamos ver se às vezes ele tá lá. Mas eu acredito que ele começou blue mesmo, tá? Pode fazer esse head o mais rápido possível. E já vai lurando o head pra dentro do mato, tá ligado? Porque caso o cara apareça, ele não vai te ver por enquanto. Ela vai guardar o smite e o seu smite vai ser nos golem. Você tá farmando só olhando a sua tela. Tá tendo muita trocação bot, eu consigo ver. Então, aparentemente, lá é um free gank quando você pegar o nível 3. Então, faz golem. Não aparece ainda. Não aparece ainda. Para, para, para. Tá vendo os minions passando? Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai. É porque senão você ia ser visto pelos minions. Eu vi usando os seus minions como referência, entendeu? Entendeu? Eu fiz você não ser visto. Usa o smite. Cuidado pra não apertar o botão errado. A gente ia matar esse Ciclade. Ó, a Briar apareceu lá embaixo perdidinha. Vai direto pra sua Django agora. Direto pra sua Django. Olha pra onde ela vai. Olha a tela da Briar. Olha a tela da Briar. Você não chegou a ver no minimapa? Ela vai pro seu blue, acho. Vai lá pro seu... Ó, ó. Viu o HP dela? Viu o HP dela? Quer ir pra cima? Dá todo o dano junto com o time. Quem sabe... Vai conseguindo. Vai cuidando pra sair, tá? Vai, vai... Isso, isso. De boa, de boa, de boa. Quando a Iréria chegar, você vira nela de novo. Ativa o W. Beleza. Fica chamando a atenção dele. Porque com a Iréria, vocês matam. Tá? Ó, põe a cara. Beleza. Volta, volta, volta. Só vai formar sua Django. Ali, o 1v1. De fato, ela ia ganhar de você. Porque a Briar é mais forte. Só que com a Iréria tendo pressão e subindo, dá pra ter matado. Foi uma tentativa de bait. Agora esse blue, você vai ter que fazer ele dentro do mato também. Pra esconder da Briar. Porque se a Briar for inteligente, ela vai até você. Faz o blue o mais rápido possível. Aí depois ela vai fazer o lobo. Ela vai fazer o lobo pra ser um pouco mais seguro, tá? Pra você ficar mais perto do seu time, caso ela venha te invadir. Aí depois você faz o sapo, fechou? Agora é o seguinte. Corre pras suas galinhas. Nem vamos olhar a Aronguejo, tá? Nem vamos olhar a Aronguejo. Dá um tab rapidinho. Ó, ela tem 16 de farm a Briar. Por isso que eu falei pra Senjara não checar a Aronguejo. Porque se ela formou 3 campos embaixo, dá 12. Se ela tem 16, é porque ela farmou os Aronguejos. Ó, e aparentemente foi o de baixo. Então o de cima pode estar up. Farma só sua jungle mema toda. Você acabou upando o W como a sua skill principal. Mas é melhor upar o E. Porque o E é a skill que você consegue usar toda hora na jungle. Então você farma a jungle mais rápido upando o E. Aí você vai fazer os seus golem. Aí você vai dar B, fechou? Agora enquanto você faz o golem, olha bot. Vai olhando o bot enquanto você faz o golem. Vai apertando o E enquanto... Você nem precisa olhar o golem. Você nem precisa olhar. É só apertar E e deixar o ataque ligado. Agora dá uma olhada mid. Dá uma olhada top. Ó, o top solo. Ó, time usou um brabo. Agora você vai dar B. Insta B. Insta B. Por que eu tô falando pra você fazer isso? Pra você já ter isso em mente, véi. Que você pode formar os campos e ir olhando as lane pra você tomar a sua decisão. Vamos começar as larva aí. Junta as três. Pinca dentro do pitch. Consegue pincar dentro do pitch? Ó, a Briar tá aí. Tá perigoso. Sai, sai, sai. Vai sair, Dio. Vai sair, Dio. Ó, vira nela. Vira nela com o time. Vira nela com o time. E ativa seus botão. Ativa tudo. Só dá a win. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Não? Agora volta, agora volta. Por causa desse aí. Usa bilunga nos minions pra qualquer coisa, pra ganhar range. Cuidado. Sai daí, sai daí. Usa a flecha pra sair. Usa a flecha pra sair. Nossa senhora. Seu time matava, tá suave. Não, relaxa. Tá tudo bem. Gastaram 2R em você. Alguém ia ter que morrer. Se seu time ganhar a luta suave, compra tombo e volta pra lá de novo. Vai pra lá de novo. Aquela hora que você deu a win na Briar, se você continuasse nela, você matava 100%. Aí acabou que você demorou pra receber que o mouse harpa o show mid. Tentei te alertar, mas tá suave a play, mano. Ainda mais se você cobrar esse clad. A play acabou ficando boa ainda. Vamos tentar achar esse clad e fazer a aronguia de larva. Passa trinket vermelha pra você não ter que dar face check no mato. Já taca bilunga nesse mato aí, ó. Nesse aí que você tá vendo. Beleza. Ele tá no top. Consegue telar top pra ver se é bom você ir lá reto? Vai lá, vai lá, vai lá. Só matar. Morreu. Tá. Lura as larvas, as três junto. Consegue botar as três junto. Perfeito. Agora faz ela o mais rápido possível e não esquece de usar suas skills, véi. Primeiro objetivo nosso vai ser concluído com sucesso. Possivelmente você pega nível 6 nisso. Seria legal você conseguir usar esse seu ultimate, mano, no mouse harpa que tá sem flash no mid, tá? Ah, o top side do cara deve ter nascido também, véi. Depois do aronguia, em vez de checar sua jungla, vai olhar a galinha dele, fechou? Galinha barra red. Ó, ele morreu. Galinha barra red. Vai escutando minha voz. Se não tiver galinha up, já ataca a bilunga no red. Aí, ó. Tem up. Beleza. Pode roubar tudo. Não vai deixar essa briar fodida. Você tem, mano, pouco tempo pra roubar isso aí, mas dá tempo, tá? Já vai movendo pra tacar a bilunga no red o mais rápido possível. Vai, vai. Bilunga no red. Bilunga no red. Lura o red pro mato. Lura pro mato. A briar pode querer ir aí reto. Então a gente vai só querer roubar e ir embora, tá bom? Saiu. Cara, tá lindo. Nós nem precisamos roubar os golems dela. Checa se tem janela de gank aqui no top. Se nós deixar esse time o gank, que ele já tá, o jogo acabou. Ó, cabe um flash Q seu? Flash Q? Ou o cara já morreu? Morreu. Então, beleza. Ainda vai farmar seu topside todo, descendo. E dá tab mais uma vez. Cara, com a gameplay básica que eu tô fazendo você fazer, você já tem 52 de farm. A briar tem 35, velho. Você já tem, tipo assim, 3, 4 campos na frente do cara. Faz o sapo, já desce. Já desce. Kaita pra baixo, tá ligado? Sempre kaita pra onde você vai dar o seu próximo move. Que vai ser o lobo agora, no caso. Com essa info, que eu acabei de te passar a mesma fita. Quando o lobo estiver quase morrendo, você vai matar ele só no seu chorinho e vai caminhar em direção ao aronguejo. Isso, garoto. Tá, tá, tá. Aqui caminha. Pronto, agora ele morre só no chorinho, tá ligado? Se a briar tiver dragão, não tem problema. Não tem problema. Por mim, você pode até deixar ela fazer. Eu prefiro mil vezes que você farma seus campos do que pegar o primeiro dragão, velho. E aí você vai realmente manter a vantagem nela. Ó, vai lá, vai legal. Vem se dá pra você roubar. Vem se dá pra você roubar. Roubou, roubou. Usa tudo, paizão. Se precisar, usa tudo. Lembrando que você tem ultimate. Lembrando que você tem ultimate. Boa. Pegou legal. Vai saindo agora, porque a usina tem ult, tá? Vai saindo agora. Vai saindo, vai saindo. Toma cuidado. Vai passando trinket. Você comprou ela, não foi à toa. Ó, mata a usina, mata a usina, mata a usina. Ele vai reviver ali. Hum, cuidado. Melhor você só sair. Acho que o TK completa lá. Quanto tempo falta pra larva? Qual é o seu próximo objetivo? 29 sec. Eu quero subir pro topside e preparar pra fazer a larva. Então já garante larva. Ó, mesmo com o seu head golem up, eu também iria direto pras larvas. Porque vai ser a nossa condição de vitória essas larvas. Lembra que eu falei que Irelia e Timo na side vai ser legal? Ainda mais que o Timo tá estompando. E outra. Parece que vai ter doideira top. Às vezes você vai ter que ir lá reto. Subindo reto. Isso, garoto. Perfeito. Então já vai examinando. O Timo tá ganhando um baita tempo. Pena que foi pelo. Mas ó, o bait do Timo salvou ele. O bait do Timo salvou ele. Ó, ó o Timo. Vai lá, rapazão. Olha esse Timo, mano. Que cara insano. Você pode usar Bilunga nos Minions pra ganhar range de qualquer coisa, tá? Morreu. Morreu. Só vai direto pras larvas. Entra no meio. Pode deixar... Isso, isso. Sempre no meio, tá? Não esquece de spamar E igual um louco. Aí é só você deixar o alto ataque ligado e spamar E. Só isso, tá ligado? Que o objetivo vai estar sendo feito. Vai lá, vai lá. Pode ir, pode comprar. Pode comprar, paisão. Mate ele, mate ele, mate ele, mate ele. Mate ele. Usa tudo, usa tudo. Você mata ele. Confira o que eu tô falando. Usa tudo. Ó o E que você tá esquecendo. Easy. Easy. Ainda dá pra você roubar as lagarinhas. Ou cancamide. Cura um pouco sua mana. Passa trinket. Ver se você encontra a brecha. Só, ó. Se encontrar a brecha, encontrou. Beleza. Vai na lane igual um idiota que o Timo vai matar. Pode ir. Vai pra cima dele. Vai pra cima dele igual um idiota. Pode ir, pode ir. Pronto. Morreu. Vai roubar as galinhas dele agora. Na real, não, não, não. Farma seu bot site. Enquanto você faz galinha, já tela bot. Vamos ver se é uma boa aí. Bot, já tela. Liga o W. Dá pra ver que você não tá com o W ligado só olhando pras skills, tá ligado? Talvez um gankzinho, um bot, cabe. Só que o Jhin foi pra base. Então vamos farmar enquanto isso. Continua farmando. Depois do red, nós vai pra lá. Provavelmente o TK morre e nós cobra com o Jhin. Faz esse red e vai pra lá reto, tá? Vamos ver se ele vai continuar. Pode ir, pode ir. Vai lá. Coleta essas duas skills aí que tá easy. Você não reparou, mas eu reparei. A Zaya e o Zylia tá sem ult. Então, mete macho. Vai, vai. Pega uma assistência. Opa, ult da Zaya voltou agora. Ó, eu acho que o legal aqui agora... Eu não vou nem falar pra você farmar esse bagulho. Checa o bot site da Briar. Perfeito. Nem precisou de eu falar. Enquanto você passou nesses matos, que é bem óbvio que pode ter Ward, eu teria passado uma Trinket. A Briar morreu de novo. Você vai fazer a jungle dela inteira. Agora eu quero fazer uma gameplay ousada. Entra nesse mato. A Zaya vai ficar esperando a Zaya passar e você vai solar ela. Guarda o cooldown do Abilunga, que é o Qzinho. Guarda. Pode deixar o W ligado. E fica nesse mato. A Zaya vai passar aí daqui 4 segundos e você vai matar ela. 1, 2, mata. Usa tudo. Otimiza o CC. Otimiza o CC. Outra Abilunga. Ezinho. Outra Abilunga que você tem. Errou. Vamos ver se alguém completa. Olha o Zylia. Completou. Vai embora reto. Vai embora reto. Vai embora reto. Ela vai curar nos golem e depois fazer dragão. Vai embora reto. Você tem que escutar. Nós não quer perder tempo. Você vai fazer os golem e depois dragão. Fechou? Você poderia ter acompanhado o Dianipo? Poderia. Mas e aí? Eu teria saído e pingado pra ele sair. Você até pingou na real aparentemente ali. Mas aí, pô. O cara trolou, mas de boa. Esse dragão pode ser um pouco arriscado, velho. Porque o Dian morreu. Mas o Timo tem muita pressão top. Passa trinket nesses matos que você tá entrando. Cuidado. Só olha o dragão. Só olha. Talvez eles podem tá aí. Só mostra que você tá aí. Perfeito. Não começa ainda. Quando a Irelia e o TK tiver perto, aí você pode ser agressivo. Fechou? Olha lá a Irelia enquanto isso. Olha a Irelia enquanto isso. Ela vai precisar da sua ajuda? Vai lá. Vai lá na Irelia. Vai na Irelia. Vai reto nela agora. Vai reto nela agora. Vai reto nela. Tenta completar uma kill. Completa uma kill. Tem que ser o Malzahar, tá? Tem que ser o Malzahar até o final. Tudo nele. Tudo. Errou a Bilunga. Provavelmente você vai morrer. De boa. Ó. Eu não teria usado esse flash da forma que você usou. Mas eu acho que como eu falei tudo, pode ter te atrapalhado. Ali era só você esperar o cooldown da Bilunga. Pegava na Bilunga. Que aí se acertava o E, o cara morria. Cara, por mim agora nós caga pra esse drag. Vai pro topside. Farma seus três campos. E vamos jogar pelo Arauto. Fechou? E guys, ali eu falei pra ele fazer um dragão ousado. Porque se a Irelia e o outro cara que tava na play também. Eu acho que era o TK. Ah, se ele só vai pro drag, o drag era dele. Só que aí eles quis pôr a cara pra fightar lá sozinho, mano. Aí a Irelia tomou o TK do Malzahar solo. É, ali foi o Alank mesmo. Não vamos nem fazer lobo. Checa, checa, checa a Arongueja aí. E já vamos fazer esse Arauto rápido. Porque aproveita, aproveita que a Briar tá bom. Acho que é melhor só fazer Arauto, véi. Às vezes não é só kill o jogo. Às vezes é melhor você pegar o objetivo. Eles mataram o Fled lá. E levar a torre com o objetivo, tá ligado? Às vezes é bem melhor. Às vezes você ia matar o Malzahar e talvez poderia morrer. Sabe? Poderia dar merda. Aonde você usou esse seu smite, paizão? Porque ele não tá up. Não, Blue. Tá, como o nosso objetivo era Arauto, era bom você ter guardado. Mas tá tudo bem, ninguém vai aí não. Os caras pegou drag. Posso te contar uma informação que talvez você não precisava smitar esse Aronguejo, viu, Viara? Nunca smitar Aronguejo. Só se o time inimigo for roubar. Pegou? Já pega essa senha aí. Se o time inimigo for roubar, vamos arautar a mid. Mas o que eu ia falar pra você, véi, que talvez tem gente que não sabe. As T2 da Side, ela dá muito mais ouro, viu? A T2 da Side dá 700 de Gold. A do mid, vamos ver quanto que ela vai te dar. 200 e pouco, é porque dividiu com o TK, tá ligado? Pode dar um all-in nesse Malzahar, se ele der face check, não. Enquanto isso, vai lá na direção dele, vai lá. Se o time subir, vocês ganham essa luta. Pode ir em cima do Malzahar, pode ir em cima do Malzahar. Mesmo sabendo que ele tem ult. Pode ir, pode ir, pode ir. Agora você vai poder ultar ele. Uta insta, uta insta. Só mata, só mata. Perfeito. Vai roubar o head do cara, torce pra não morrer pro Poison. Pode bater, pode bater, pode bater. Usa skill nele, usa skill, usa skill, usa skill que você cura. Usa skill que você cura. Bora, Poison. Usa skill sem parar. Quase, hein? Quase, Poison. Nós ia ficar de cheira, ia ser até engraçado, véi. Qual que é o seu próximo objetivo? Pra que lado do mapa você vai agora? Eu gostaria de fazer um full clear pra preparar pro dragão agora, já que a gente não pode perder mais. Pode ser, mas o meu pensamento seria um pouco diferente. Eu faria o full clear pra preparar pro Baron. Por quê? Porque o dragão falta 2 minutos e 50 ainda, tá ligado? Então eu farmaria de baixo pra cima, controlar a visão no Baron. Mas, como o jogo é situacional, acredito eu que você vai farmar os campos embaixo e vai reto na treta. Ou vai reto na treta agora. Mas parece que seu time já vai ganhar, tá vendo? Ó, olhando assim, a gente já sabe que o time vai ganhar, então pega seu campo. O time já tá mó forte. Mó forte. Dá uma teladinha top, porque às vezes esse cara tá franquio. Vai lá nele, vai lá nele então. Bora, gostei. Pega pinstouro pra ganhar tempo. Menor garantia que ele só corre ali, senão você perde tempo indo até ele. Dá pra você pingar Baron, sabia? Dá uma calzinha no Baron, como quem não quer nada. Só que seria legal o Timo tá aí, porque o Timo tem bastante DPS, mas ele tá bot. Ó, mata a Briar, mata a Briar que vai dar face check. Põe a cara nela, põe a cara nela. Se não for a Briar, não vai no Maus a Hard, hein? Bela Trinket, nem precisamos falar. Vai na direção do bot, vai lá, vai lá, vai lá. Se a Irelia for com você, dá pra matar alguém. Se for você sozinho, é arriscado. E se você acertar o Maus a Hard, você vai tirar o escudo dele com a Bilunga e apertar Insta R pra ele não te ultar. Vai olhando, vai lá. Olha a Briar no Dinho, olha a Briar no Dinho. Tá vendo a Briar no Dinho? Ó, vai lá, rapazão. Já era pra você ter pôr da cara. Já deixa o W ligado. Vai, Bilunga R. Lembra do R que eu te falei. Isso. Só maceta, só maceta todo mundo. Maceta. Só maceta, rapazão. Rebenta. Lembrando da Bilunga. Perfeito. Dá pra pegar inibibot, tá ligado? Enquanto isso, a galera pode perder mid. Vê se tem lobo também. Já que o dragão não nasceu. Vê lobo, vê lobo. Deixa até dois, deixa até dois. Vê se tem lobo up. Rouba o lobo e depois dragão. Sua equipe destruiu um inibidor. Pode pingar o Baron aí. Pode pingar pro Baron. Pega portal, pega portal, pega portal, pega portal. Vamos flancar eles. Você vai cair nas costas dos inimigos. Procura alguém e usa todo o seu combo. Vai, passa trinket e procura alguém. Bora, paizão. Achou? Ai, eu teria muito matado aquele zíria, véi. Mas bela Bilunga. Só vai Baron. Só vai Baron. Mas aí seu time tem que ir. Pinga pra eles. Spama ping pra ir Baron. Eu estaria digitando pra ir Baron também. Ó, Baron. Digita Baron. Até digita. Consigo. Ai, não consegue por quê, hein, paizão. Vai lá ajudar eles, então. Vai lá pra luta. Eles não querem ir. Não sei por que eles não querem ir. Baron dá GG lá, então. Eita. Trinket. Tem essa pink guardada na sua bag. A mó cota, que você não usou ainda. E esse erro que você tá... Já podia ter dropado uma pink aqui. É mato aí, véi, que você passou. Esse erro que você tá vendo, véi. É clássico do seu... Salva eles. Salva eles com o seu stun. Isso. Perfeito. Dá todo o dano. Todo o dano. Bela, bela. Leva top. Leva mid. Leva tudo. Cara, esse erro que você tá vendo. Tipo, ele foi lá e se matou. É bem clássico nesse seu elo, véi. Tipo, se o seu time só vai Baron. Dá B. Vocês davam GG no próximo push, tá ligado? Bem dibas. Pode startar Baron, pode startar. Já usa smite, usa smite já, usa smite. Tô falando pra você usar smite porque você tem dois destacado. E como você startou solo, vai dar tempo do outro smite voltar, tá ligado? Se a Briar aparecer aí, você vai nela, mas GG acabou a partida. Você ganhou easy da Briar, paizão. Easy. 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 Dois leves de vontade nela. Ó, vamos lá. Coisas que eu fiz você fazer esse jogo que é legal você ter como aprendizado aí. Eu coloquei você pra startar na jungle do cara. Geralmente o pessoal do elo prata, bronze, eles acham que eles são espertos com um pensamento medíocre. Sabe qual que é o pensamento medíocre? Sempre receber lixe da bot lane. Essa Briar, te garanto que ela teve esse pensamento medíocre. Ela começou no blue pra conseguir ter o lixe da bot lane deles, tá ligado? Imaginando isso, pus você pra startar galinha, você farmou os três campos do cara, ninguém teve visão sua, não deixei você ser visto pelos minion, que foi muito importante. Porque se às vezes ele te ver nos minion, ele só ia pra sua jungle bot site. Fiz você roubar a jungle dele quietinho e coloquei você pra sempre tá farmando na frente do cara e roubando os campos dele. Olha aí, quanto de farm você ficou na frente do cara? Só com esse básico do nível 1 que a gente fez, olha a vantagem que eu te dei, velho. E outra parada, coloquei você pra ver o que era melhor, larva ou dragão. A gente que voou os dragões do começo, pegou as larvas, as larvas foi bem melhor pra levar as torres, tá ligado? Outra parada que eu fiz, você é fazer mais e é bom você fazer mais vezes. Sempre que você tá formando um campo, telas lane, mano. Pra ver pra onde vai ser sua próxima decisão, seu próximo move. Então é uma coisa que você quer falar. E muito legal, porque... Muito legal, muito legal, por causa que eu jogo de amumu, mas normalmente é nesse counter pick mesmo. Então, se eu tenho 500 jogos de brilhado, eu tenho 20 de amumu. E conseguir desempenhar mesmo o básico ali com ele é legal. Desempenhou bem, desempenhou bem. Errei as bilungas ali, taquem as bilungas pra lá e pra cá, mas ficou muito divertido. É, acontece ali. Ficou divertido mesmo. Se melhorasse ali as bilunguinhas, tomadas de decisão, tipo... Igual aquela hora que você flashou no mouse ar totalmente troll, lembra? Às vezes só de tacar a bilunga era melhor, usava o flash pra sair vivo. Mas tá pago, mano. Paizão, então vamos pedir pra galera deixar o like? Tem as moral aí de pedir um like? Galera, fortalece o Marquinhos, comenta aqui embaixo, deixa o like e deixa o salve da momô. Valeu, galera. Quem assistiu até aqui, deixa o like, um comentário logo abaixo. E se você quer ser analisado, é só entrar no Discord, discord.gg barra Marquinhos. Até a próxima.